Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque. E o nosso convidado é o ex-vereador Dionísio Pereira de Aguiar, o boquinha do PSDB. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Chico. É um prazer estar aqui. E o nosso convidado, o ex-vereador Dionísio Pereira de Aguiar, é o primeiro suplente, foi eleito, quando da eleição, melhor dizendo, ele obteve a primeira suplência da coligação liderada pelo PMDB, foi muito bem votado, foi o quinto colocado. E agora, recentemente, em razão do falecimento do vereador Marcos de Roses, que era do PMDB, abriu-se a possibilidade de um novo, de um suplente ser convocado para exercer o mandato no Legislativo Santista. E todos esperavam que fosse exatamente o primeiro suplente da coligação liderada pelo PMDB. Ocorre que o vereador Dionísio Pereira de Aguiar deixou o PMDB e filiou-se ao PSDB. E isso gerou uma polêmica jurídica e também eleitoral. O fato é que a vaga deixada pelo vereador de Roses está sendo ocupada hoje pelo terceiro suplente da coligação, Fábio Duarte, que é policial militar e está sem partido. Mas isso fez com que Dionísio Pereira de Aguiar recorresse ao Judiciário no sentido de reivindicar a vaga, já que ele entende que teria direito, posto que não estava confortável no PMDB à época de sua saída para o PSDB. Em que pé está esse recurso, vereador? Obrigado pela sua presença. Mais uma vez, eu que agradeço, Chico. Nós entramos em ter posto um recurso porque entendemos que não foi justa a posição, respeitamos a posição dos judiciários, mas eu acredito que, no caso específico, houve um equívoco. Eu realmente saí em março do PMDB porque não tinha, depois de 13 anos de PMDB, eu não tinha mais clima dentro do partido, até porque eu praticamente fui excluído de toda a conjuntura partidária. É o que você diz. Não me convidavam para nenhuma reunião nos últimos dois anos, não fiz parte sequer convidado para ser o terceiro suplente da chapa que tinha sido colocada para votação, que era na presidência do Marcos, e aí, depois desses 13 anos, dignamente fui ao presidente, falei que não tinha mais ambiente, porque, inclusive, convidenciei a ele que eu tinha medo que no ano que vem não me dessem legenda, né? E aí fui convidado, na ocasião, pelo prefeito e pelo deputado Papa, a ingressar nos quadros do PSDB, da qual aceitei e participei. E aí, infelizmente, acabei sendo surpreendido na quinta-feira. Eu estava já indo para a Câmara, como cheguei nas dependências, quando o diretor falou que tinha uma liminar do juiz dando ao Fábio Duarte, que ele tem o direito até de recorrer, mas é só no país que o terceiro prevalece na frente do primeiro, até com o número de votos. Lembrando, Chico, eu fui o primeiro suplente do PMDB, mas eu fui o décimo terceiro mais bem votado da cidade. Então, mais uma vez, a vontade que seria democrática, popular, não foi alcançada. Digamos, se existisse o distritão, o senhor seria vereador, tranquilo? Com certeza, estaria eleito. E aí, até por obrigação, com o meu eleitor, que confiou em mim, há dois anos e meio atrás, eu tive que entrar com recurso, espero que seja julgado favorável e eu ocupe o mais rápido possível a Câmara. Vale o registro, porque o vereador Boquinha foi o primeiro suplente, ele foi o quinto colocado na coligação. O que está exercendo o mandato foi o terceiro. O segundo, Fabiano, da farmácia, também é a mesma situação. Mudou de partido, foi para o PHS e, portanto, também foi, como eles não estavam na coligação, portanto, o juiz optou em que assumisse o terceiro colocado, que está sem partido, porque é policial militar nativo. Então, é uma situação bastante confusa e vamos ver se esses recursos vão acabar dirimindo essa questão para que se defina de uma maneira definitiva qual deles vai assumir até o final deste mandato a vaga deixada por Marcos de Rosa. Agora, de qualquer forma, o senhor já disse, é candidato o ano que vem pelo PSDB. Sou candidato pelo PSDB. Pelo PSDB. Quer dizer, reforçando uma chapa. Aliás, há um cenário um tanto quanto complicado para o ano que vem com relação às eleições para vereador. O senhor não entende assim? Há um número grande de candidatos, muitos partidos, partidos novos, como, por exemplo, o PSD, de Gilberto Kassab. Encontro e eu acredito que muitos partidos vão ter uma imensa dificuldade de se formar uma chapa. É o caso do PMDB, por exemplo? Sim. Um dos motivos, inclusive, que ao decorrer desse tempo eu vinha alertando, que nós já estávamos perdendo vários candidatos, como aconteceu, e você lembrou bem, do próprio Fabiano. Antes de eu sair do PMDB, em março, eu já alertava, então, o ex-vereador, o Marcos, que, abaixo de mim, nós tínhamos perdido uma quantidade muito grande de candidatos que faziam parte na chapa. Na chapa. E que, da qual a gente teria muita dificuldade de formar uma chapa. Você imagine que um partido onde tenha quatro vereadores, você fica receoso a fazer parte de uma chapa, porque diminui consideravelmente a sua chance de ter êxito. E, nisso, não se tinha uma preocupação partidária. E foi deixando nomes de pessoas que tiveram 800, 500, 300 votos, acabarem deixando partido. O famoso rabo de chapa, né? O famoso rabo de chapa. E, hoje, eu acredito que a maioria dos partidos vão ter as mesmas dificuldades. Hoje, Chico... A exceção, talvez, do PSDB, que parece que o prefeito está montando aí, como diz o Jumbão, o VLT, o grande VLT. É, o PSDB está numa situação um pouco mais favorável, em função até de ter um candidato a prefeito, a reeleição, e que tudo, pelo menos... E tem seis vereadores, né? Prevalecendo, sem até concorrente a cargo de prefeito. Então, tem uma certa vantagem. Agora, Chico, que eu, hoje, estou sofrendo com esses recursos, você pode ter certeza que, até o final de setembro, pelo menos cinco vereadores que têm assento na Câmara vão ter a mesma situação. Vão mudar de partida? Vão mudar de partida. A dança partidária está acontecendo aí, velho? Vão... Nós vamos ter mudança no DEM, nós vamos ter mudança no PT, nós devemos ter mudança no... PSDB, inclusive? PSDB, no PSDB. Nós vamos ter mudança no PR e vamos ter uma mudança, devemos ter uma mudança no PSB. PSB também. Também. Então, por quê? São... Cada um buscando a melhor maneira de se reeleger, no caso? Se reeleger ou encontrar uma saída dentro daquela quantidade de votos que tem para ter uma cadeira. O senhor disse que foi o décimo terceiro colocado na última eleição, né? O PSDB elegeu seis. O senhor estaria, em relação ao PSDB, o senhor estaria em que classificação? Eu seria o quarto, com uma diferença de 100 votos a menos do vereador Cacá, que foi o terceiro mais bem votado. Então, o senhor estaria eleito, mesmo que fosse candidato pelo PSDB na última eleição? Eu estaria eleito em qualquer partido. Em qualquer circunstância? Menos que, infelizmente, no PMDB, da qual, da qual, Chico, é bem, e uma oportunidade até daqui eu esclarecer, o mesmo que ocorreu comigo há seis anos atrás, quando eu também fiquei de primeiro suplente no PMDB, né? Onde, naquela ocasião, elegeram o vereador Banho e o vereador Constantino. Eu também tinha voto suficiente para estar naquela Câmara, onde tinha 17 vereadores, e mesmo assim não saí. Eu estou falando isso porque saiu na imprensa uma possibilidade que eu estaria querendo voltar ao PMDB em função de ter uma manobra para que não fossem essa possibilidade que estão tendo e fizeram de querer caçar o meu mandado por ter saído do partido, não ocorresse. Não é verdade. Eu nunca não liguei para ninguém, o que se teve foi uma especulação a nível aqui, de membros do partido aqui embaixo, a possibilidade de eu voltar para o PMDB. A única coisa que eu disse é que eu saí pela porta da frente do partido. O senhor não cogita voltar ao PMDB? Não, não, não. Porque os jornais publicaram que o senhor admitia a possibilidade de voltar ao PMDB para assumir o cargo. Não, não, isso não é verdade. Quando, então, o repórter pergunta para mim, ah, mas você nunca mais... Eu falei, ah, na vida pública, gente, essa coisa nunca mais... É, não existe. Não existe, né? Mas, no momento, eu saí porque não encontrava um clima dentro do partido. Eu não iria voltar para ocupar a vaga e o clima permanecer. E com dificuldade de uma reeleição. Do mesmo jeito, eu teria dificuldade de uma reeleição. Estou satisfeito na mudança que eu fiz, pelo caminho e das pessoas que acabaram me convidando para o partido, que foi no caso do prefeito e do deputado. Acredito na vida pública deles e, por isso, ingressei no PMDB, no PSDB. Sei que todos os partidos têm uma infinidade de dificuldades de gente, de posições. Mas, pelo menos, por enquanto, eu estou muito contente pela atenção que estão me dando no PSDB. Estou sendo ouvido, estou ouvindo também muito. Então, coisa que, infelizmente, nos últimos anos não estava acontecendo no PMDB. Vereador, para a gente esgotar essa questão da polêmica judicial. Em quanto tempo o senhor entrou com recurso? Sabe-se que a justiça é muito lenta. Nós estamos já no final do ano. O ano que vem temos ano eleitoral, que é um ano de muito trabalho para a justiça eleitoral. O senhor acredita que, em pouco tempo, essa questão seja juridicamente resolvida? Chico, ontem, ainda em conversa com a advogada, eu acredito que a gente tenha alguma resposta, até já essa semana, extremamente favorável. Devido, tipo assim, vou até repetir, com todo respeito à posição do juiz José Vitor Lima. José Vitor Lima chega de frente e diz que concedeu a medida liminar para o vereador Fábio Blatt. Mas houve um equívoco porque ele não me deu o direito de explicar o porquê não estava no PMDB. E não é isso que diz a lei eleitoral. Eu espero que essa semana derrube essa liminar. Caso não ocorra, nós vamos entrar com uma medida de agravo em São Paulo para que eu tenha direito, pelo menos, de explicar o porquê que eu não... As razões pelas quais deixou o PMDB. Eu deixei o PMDB. Aliás, a dança partidária é no país inteiro. Temos aí exemplos da senadora Marta Suplicy, que deixou o PT. Enfim, aqui mesmo na nossa região, o deputado Beto Mansur, que deixou o partido, foi para o PRB. Entre tantos e tantos outros exemplos de políticos no mandato que deixaram o partido para se filiarem a outros partidos. Essa é uma realidade. Agora, vereador, um outro tema. O senhor exercia, até recentemente, até o surgimento de toda essa polêmica, a chefia do departamento de revitalização do Centro Histórico na Secretaria de Turismo. Vinha exercendo essa função e, de repente, até para assumir a vereança, o senhor pediu exoneração do cargo. Hoje, qual é a situação? O senhor nem é o chefe do departamento, nem é vereador. Como é que fica isso? É, realmente, eu pedi na quarta-feira ao senhor prefeito a minha exoneração. E na mesma sexta-feira, devido a este fato, que eu pedi porque eu não poderia estar trabalhando na prefeitura e assumindo o cargo. E isso acabou aconteceu porque eu fui... Tem um outro fato, Chico, relevante. Eu fui, desde segunda-feira, eu fui convocado pelo Diário Oficial, pelo Jusrativo, de tomar a posse. Algo que nem aconteceu com o vereador Fábio Duarte. Ele tomou posse imediata na quinta-feira, sem sequer uma publicação no Diário Oficial. E aí eu fui realmente obrigado, na quarta-feira, a pedir exoneração. Na mesma sexta-feira, quando ocorreu, eu confesso, estava na parte da manhã... A decisão a eliminar, né? Ainda um pouco abalado devido a eliminar, eu pedi ao prefeito a revogação desta minha exoneração, pedindo que... Para o seu lugar não foi nomeado ninguém? Não, não foi... Para o departamento? Ninguém. E aí eu espero, ontem mesmo ainda, como faria de qualquer maneira, mesmo que eu estivesse vereador, estaria passando alguns projetos ainda que estão acontecendo. Ainda nós fizemos uma reunião ontem cedo, ontem à tarde, na Secretaria. Eu espero que seja publicado e eu volto a trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, né? Até porque o departamento e o Centro Histórico vêm desenvolvendo trabalhos importantes. Inclusive, recentemente tivemos aquele festival Santos Café, que foi um sucesso, né? Foi, deu muito certo. O senhor estava à frente do departamento. Do departamento. E foi um belo, belo espetáculo. E acho que vai até ser repetido, né? Vai ser repetido ano que vem. Também temos aí, a gente estava tendo, na quarta-feira mesmo, antes da coisa, nós tivemos uma reunião com todas as secretarias, algumas modificações na lei do projeto Alegra Centro, da qual eu estou à frente, né? Estava à frente na organização junto às outras secretarias. Vamos ter a possibilidade, o secretário Luiz Guimarães até anunciou no final de semana, estamos tentando fazer um projeto com questão de floreiras no Centro Histórico, vamos ter a modificação propriamente da lei do Alegra Centro, onde estamos tentando encontrar uma saída. Nós temos hoje, só para você saber, 138 imóveis que estão fechados no Centro Histórico e a gente precisa fazer uma alteração na lei, porque esses imóveis, alguns deles, o valor que eles devem por município é muito maior do que esse valor venal. E o município, não só por causa da situação hoje que o país passa, mas acaba não pegando esse prédio, né? Porque a gente acaba tendo uma dificuldade de o que fazer com o prédio que está em ruínas. Então fica um impasse jurídico e a gente estava chamando na quarta-feira passada ainda a atenção dos procuradores do município, que nós teríamos que ter uma alteração na lei para que esses imóveis viessem para o município, quem sabe até e depois colocar leilão para a iniciativa privada. Se o município não tem condições de restaurar, mas que tomasse posse desse imóvel e colocasse através de uma licitação pública à disposição do empresário, que tem vários empresários que querem investir, enfim, restaurar, pode ter a possibilidade de comprar, ele comprando um imóvel no Centro Antigo, ele usa o potencial construtivo numa obra que ele esteja fazendo em um outro lugar da cidade. Então acho que em cima desse trabalho todo que a gente estava fazendo no Centro, por isso que eu também quero voltar para que ele possa ter continuidade. E evidente, isso foi uma situação que realmente ninguém poderia esperar, ninguém poderia imaginar. Nós já estamos, vereador, nos aproximando do final do programa, mas eu queria colocar na questão do Centro, o aspecto da segurança, que é a principal preocupação. O senhor conhece bem o Centro, conhece bem os comerciantes do Centro, sabe que essa é uma queixa, é uma reivindicação. Como é que se pode, ao menos, vereador, amenizar o problema da violência, do vandalismo no Centro Histórico? Olha, estão tendo já algumas medidas bem concretas. Nós estamos nos reunindo constantemente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal. Algumas blitz de madrugadas estão sendo feitas com as pessoas que estavam fazendo comércio ilegal de bebidas, essas coisas todas no centro. Tiveram várias ações ao decorrer dessas duas semanas com apreensões de mercadoria. Tem a questão das câmaras de segurança, um olhar mais próximo de madrugada, colocando alguns guardas municipais diretamente, só olhando aquelas câmaras do centro histórico, para que a gente evite. Graças a Deus, nessas últimas semanas, já diminuiu consideravelmente. Ainda está, infelizmente, alto o número de roubo de carros, da qual a gente está tentando fazer uma parceria com os táxis e com os donos de estacionamento, pedindo para que eles coloquem um valor mais acessível para que as pessoas acabem usando o táxi e os estacionamentos. Mas eu acredito que a gente consiga, por parte do próprio comerciante, tentando fazer com que ele convença esse comerciante a levar para as casas noturnas um outro tipo de música. De música também, né? Pois é. E que leve para o centro um outro público. Veja o sucesso do Santos Café, do Festival Santos Café. E é mais ou menos em cima desse exemplo que a gente quer. Olha, traga para cá um público que você vai ter um pessoal. Eu acho que todo mundo tem o direito de curtir o seu gênero musical. Mas a gente sabe que, infelizmente, algumas baladas e algumas promoções que as casas fazem no horário noturno, leva-se um tipo de público que, infelizmente, acaba causando algumas desordens. Confusão, briga, etc. Confusão, briga. E é o que a gente quer evitar. Eu acredito ainda muito no centro. Eu acho que a gente teve, infelizmente, uma queda. Mas foi bom porque o governo está reconhecendo que precisava mexer, ter uma medida. E isso está sendo feito. Espero que aí o centro volte, pelo menos... Aos seus dias de glória. É o que todos nós queremos. E aí, vereador. Tem aí um belo desafio pela frente na chefia do Departamento de Revitalização do Centro Histórico, que provavelmente deverá voltar a exercer em breve. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Agradeço muito a atenção, o carinho, a audiência dos nossos internautas. E até a próxima edição.